e é a saga da lombada né a conta capa ela é só fazer que eu vou começar uma reunião a 5 é também me reunir é duas histórias curta na igreja fica de origens em um de um é uma história de menos sobre os irmãos tá eu vou ao sete né a história de 97 né mas temos duas histórias uma história de 91 de 98 pode 97 a história escrita por grande morte só o último meu marco lá melhor sabe o rádio porta é dom milhas questões de onde é isso não isso eu acho que a história vai lançar são 144 páginas tá ele é nenhuma semana a história né começa aqui o e o índio vai começar com invasões então meio que experimenta com o cabelo grande e o voto vai ter um chão é um negócio de assistir eu acho que tem um causador de marcas que eles vão inventar o povo da terra contra a liga da justiça então o rádio porta ele vai ter um taço desse taço agora ele vai ter uma ação no caso dele que ele vai ser uma visão na mão de ele tá aqui as páginas de conterna eu não descobri que esse povo aqui atacando terra são marcelos bancos mas vai frente tá um bate uma casa não parece tá aqui aqui o dia que até o baú tá ali vão enfrentar né o comento bem que eu comei em um caso não vai aparecer tal como ele parece bem pouco e quando ele aparece ele vai ser ignorante porque não vai que interessado né ele faz que não todos quantos meses eu tenho que falar que não tá na sua liga é ele não é que ele não tem comida com ele aí a flash lá cada vez também são os melhores é os dois né o batman os animais acho que o batman não tem poder mas o batman tem poder mas ele acha que o batman pode morrer né é esse aqui né eles acham eles vão chegar um momento nem que vão derrotar né a a a liga na justiça então eles vão achar né que vão derrotar ninguém então bom então é momento que eles vão achar que vão perguntar mas aí no momento ele não eles vão descobrir que o batman tá vivo aí o batman derrotar alguns seis aqui é bem interessante mesmo né então já para a última uma história que aqui né então ele não ganha a torre da da liga aqui história né que vai ter uma explicação Zinha tá aqui ao lado de editor né não tem nome dele mas que tá imagina né pois fica né porque eu também teve esse tágio né elétrico porque então sumindo para o dia do 97 né então usando estágio depois da morte também a mais da manhã e a vida é para chamar novos membros né então aqui vai ter o homem borracha artemis de enganador o ritmo a ritmo na sonha da galera não esquecendo eu não sou nenhum o aço as pegou a tec aqui é o verde e o maxi mercurio o ritmo né você tipo que o ritmo na mãe da barriga o astec bem legal né essa essa mãe da manhã ela é uma andóide né ela vai ser muito bom então também legal e é uma história bem legal tá mas também nunca tinha lido lá no super hindu se isso vem azul então quando eu soube eu sabia já desci a história vai acabar aqui né o personagem mostra né que era um a próxima história né que eu já comentei né que vencer de origem então tá e pronto ó e aí talvez você, vai ver se é super um aí né então eu vou ver se é super baico falá vou marcar, aqui ó, aqui que eu passo uma história, né, então, capa, a ligada de fixa no Superman, ele vai pedir pra ele rebalear, então ele não acha justo, né, porque ele tá com novos poderes, né, então eles vão começar a fazer teste, eu achei o comecinho da história um pouquinho, não boba, eu achei que a liga, né, eu pensei, o meu pensamento é como da liga, né, que ele é o Superman, então não precisava fazer disso, aí então a gente vai ter aqui, ó, refénsão Coinga, né, o Batman, o cara ainda tem uma vida do casador de Marte, então, vai ter ele como indicador, né, aqui, né, então, vai ter uma página dupla, bem bonita, todos membros ali, tá, então, vai ter uma página, todos membros, aí aqui tem todos membros, então tem os nomes, né, você tem aqui, ó, você, você, então, aqui, ó, o seu destino, tem aqui, ó, no meu, meu, do meu, dois, nuclear, é só um meu, negócio tá no número, noventa e quatro membros, o próximo história, né, vai ser um história com os milhões, já é o Marion Miller, o Chris Jones, igual que outro mental, né, vai ser, vai vir contra mental, chaada, eles vão assistir o discurso da liga, saca pequenão o pistoleio, aqui parece ser o de bergaton, o cachorro royale, a gangue royale parece que vai ser a cegada dos bivinões, mais bem clássico, o salango wend, a chita, o bautista, aqui vai ter, eles vão se reunir né, eles vão dar um plano né, para atacar a liga da justiça aí eles vão se espantar, a liga da silvana, o gulia godzi, aí o pistoleio, não sei o nome aí aqui né, esse link de uma, mostra né, os bivinões né, o dois caras, o capitão Phil, esse aqui não sei, Metallo, acho que é o Félix Fausto, esse aqui é o Guido que é o Guido de Espanhol, o Dr. Cérebro, o Rasagu, e vocês descobrem né, que na verdade quem esse é o da mental, tá, o Rasu gosta de ter, o Rasu gosta de ter, quando tem um tá bem diferente da animação né, quando vocês descobrem na verdade quem é o da mental, é venenosa, vocês descobrem na verdade quem é o da mental, é o caso do Edmar, que não é o caso do Edmar, então, essa missão aqui, então, a gente descobre aqui, essa missão aqui dos vilões, a invadir a torre da liga né, que eles fingem que invadir a torre da liga, é uma missão da invadir a torre da liga, e, é para perder os vilões, a liga aí vendeu os vilões, então, eu me encomendei um pouquinho desse desenho do Batman, mas, aí esse vilão aqui do da quiz, o que eles sabiam aqui, é uma ardilha, aí a ardilha acaba aqui né, uma ardilhinha bem bonita tá, minha ardilha muito boa, vou comprar vomitez tá, eu já vou, não, ainda não, ainda não pedi, mas, ainda quer, vou pedir, já em breve, vou pedir vomitez, o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso?